Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt O grupo já é bem conhecido na Beira Interior, mas só agora, três anos após a primeira atuação, decidiu lançar o seu disco de estreia. As gravações do álbum homónimo dos Velha Gaiteira estão a decorrer no Cine Teatro Avenida de Castelo Branco e prolongam-se até o último fim de semana de maio. Quatro dias em que Ricardo Santos, Hervé Freire e José Quezada contam com a ajuda técnica de Vasco Ribeiro Casais dos Das Carie, uma das formações com que estes têm vindo a colaborar. Este ano os concertos estão um pouco mais calmos, também aproveitamos por isso para gravar o álbum, porque já era um marco que nós queríamos atingir. Alguns temas que já estão desde o início da banda, partes são temas originais, outras partes são arranjos de músicas tradicionais, de Danha, de Malpica, do Pau. Os elementos fundadores fazemos todos parte do grupo de bombos da Casa do Povo do Pau. E sempre tivemos esse amor às percussões. Nós o que tentámos fazer foi fazer essa junção entre a gaita de folha transmontana e as percussões tradicionais da Beira Baixa, exatamente também pelo toque e pelo próprio timbre. O nosso toque base é o toque utilizado nos grupos de bombos aqui da Beira Baixa. Temos alguns temas que são transmontanos e depois há outras regiões com que nos identificamos naturalmente, a Galiza, também muito a Sanabria. O trabalho deverá integrar 12 faixas e um extra, num total de 19 temas. Nos originais destacam-se J. D. Tio Gaiteiro, Quarto Moinguante, Lá Noba, Arritmia, Caldudo e Osso Gaiteiro. As restantes interpretações serão arranjos de temas tradicionais, como Bate Lavadeira, Alvorada Sanabresa, A Intrudo, Senhora do Almortão, Alvorada de Caçarelhos, A Velha Afiar, Antigo Bailo Agarrado e Moda dos Bombos. Um alinhamento que conta com a típica instrumentação dos velha gaiteira, feita de um cruzamento entre gaite transmontana, caixa e bombo, mas a que se juntam a pandeireta e uma lista de convidados. A primeira em palco foi Adriana Vieira, das pandeireiteiras do Centro Galego de Lisboa, de resto uma colaboração já assídua do grupo. Seguem-se Tizita e António José Duarte, das Adufeiras e Bombos da Casa do Povo do Paúl, o grupo de percussão da Escola Cidade de Cachalbranco, e Telmo Valesim e João Nuno Henriques, músicos e construtores de instrumentos tradicionais. Todas as referências musicais que temos se refletem nos originais que fazemos. A única coisa que se calhar poderá ser mais pensada é o facto de darmos as nossas músicas originais, darmos nomes, expressões aqui da Beira Baixa. Acaba por ser uma forma de resistência, recuperar essas expressões que estão a querer desuso ou que se poderão perder. Nós tocamos com percussões tradicionais da Beira Baixa, com a caixa e com o bombo. Usamos também os adufos, vamos usar o adufo no álbum. Alguns temas como a Senhor da Amortão e o Entrudo são temas em menor, tem uma sonoridade muito própria e a Gaita de Fola Transmontana consegue encaixar nessa sonoridade. E conseguimos fazer quase esse arranjo nosso do tema que até então não era tocado em Gata de Fola. O Entrudo era cantado. Os Velha Gaiteira surgiram em 2007, no Paú, perto da Covilhã, com o intuito de divulgar as percussões tradicionais da Beira Baixa, procurando levar o universo pastoril, junto com os seus instrumentos, para novos caminhos. Uma aventura sonora que hoje chamam de Trance Rural Orgânico. Desde então que o grupo tem vindo a marcar presença, quer nas animações de rua e festa das aldeias da região, quer em espetáculos temáticos no país e no estrangeiro, onde se destacam o Boom Festival e a Festa do Avente. Nós fazemos várias festas aqui na Beira Baixa, fazemos várias festas pelo país em modo de arruada, portanto, encontramos vários grupos tradicionais diferentes, grupos de bombos, grupos de concertinas, encontramos, esporadicamente, uma ou outra senhora que nos canta uma modinha. Nós fazemos experiências maravilhosas de velhinhos a bailar connosco, velhinhos a bailar connosco, gente contente por estar a ouvir a nossa música, com uma energia muito boa, desde novos, miúdos a velhos. Nós não seríamos, ou não teríamos o som que temos hoje, se não tivéssemos tido esse contacto prévio na rua, junto das pessoas e junto de outros grupos com quem nos cruzamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho